Mano, eu morei perto de uma mina Que me apaixonei assim quando a vi Eu me declarei sobre o que senti Mas a novinha que só diverti Eu me dediquei, não adiantou Me esforcei, ela nem ligou Mesmo assim tentei, até mandei flor Não me disse nada, o tempo passou Depois de tudo que eu fiz, você não quis me amar Da nada não, o importante é ela se pegar Depois de tudo que eu fiz, você não quis me amar Da nada não, o importante é ela se pegar Da nada não, o importante é ela se pegar Da nada não, o importante é ela se pegar Mano, eu morei perto de uma mina Que me apaixonei assim quando a vi Eu me declarei sobre o que senti Mas a novinha que só diverti Eu me dediquei, não adiantou Me esforcei, ela nem ligou Mesmo assim tentei, até mandei flor Não me disse nada, o tempo passou Depois de tudo que eu fiz, você não quis me amar Da nada não, o importante é ela se pegar Da nada não, o importante é ela se pegar Da nada não, o importante é ela se pegar Tchau, tchau